Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer uma represa aqui nessa lagoa galera, nesse rio de água cristalina que a gente encontrou, a gente veio visitar, encontrou não, a gente já sabia que tinha, mas a gente nunca veio, pelo menos eu, mas o Thiago vem direto aqui, ele trouxe nós mano, olha que água limpa mano, hoje em dia tá difícil né Alex de achar um rio como esse né cara, mano isso aí deve ter ouro, sabia? Já vamos arrendar esse terreno aqui, família vamos começar a construir uma represa bem aqui ó, vamos pegar aquelas pedras de lá Alex, que é uma fogueira gigante que os caras fizeram lá, e vamos trazer pra cá ó, então o Jack, o Edson, eu e você, vamos pegar firme aqui, enquanto os molequinhos brincam ali ó, os meninos inscritos, ó meninos inscritos, para de fazer cagada aí, ó eles só fazem cagada mano, vocês parem aí seu jaguara, para de jogar pedra aqui pra baixo, daqui a pouco eu vou aí, meu Deus do céu velho, eu quebro o pescoço de vocês, ó Alex não vale a pena essa tirada aí, você acha que vale? Não, essas pedronas vale, bom galera, eu vou trabalhar, porque senão essa represa não vai sair, então deixa o likezão pra nós, se inscreve no canal, e acompanha no time lapse aí, vocês já vão ver como que a gente vai fazer essa represa, não tem segredo, só pegar pedra, jogar ali, e tentar encher esse poço aqui, fechou? E tirar essa correnteza fora, porque se o menino inscrito vir, vai rodar, de certeza cara, bora, vamos fazer familiar. Tchau, tchau. Meu galera, olha só a correnteza como é que tá aqui, a gente tá trancando bastante ali primeiro, mas aqui galera, até as pedras, a correnteza tá levando, vamos ter que pegar umas pedras bem grandes, Alex, pra colocar aqui, se não ela for embora, vai pegar lá embaixo, ô seus doidos, o que vocês tão fazendo aí? Deixa eu ver, é, cuida aí, vocês vão amassetar o dedo aí daqui a pouco, ó, pega aqui ó, você não botar nada, não homem, tem que deixar aí pra nós, serviço é pra minis inscritos grandes, não pra minis inscritinhos, entendeu? Deixa pros grandes, então deixa aí, deixa aí, que daqui a pouco não vai pegar. Olha só como é que tá, olha só como é que tá as coisas aqui, família, ó, tamo trabalhando, amilhão. Onde a gente vai, nós só sofrem, né, mano? É só pedrada aí. Ô, mano, vai ficar um poção aqui, velho, sem correnteza ainda. Vamos lá, vamos trabalhar, família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abandonou o barco, Cauê. O que aconteceu? Você viu uma cobra coral ali? Não, não tem cobra. Não tem nada, pô, nós só zoou. Não tem nada, vamos voltar pra brincadeira, a brincadeira selvagem. Ó, tu viu como já subiu, olha ali. Aham, mano, pode ver que a correnteza diminuiu aqui, ó. Vamos tirar aqui também, ó, vamos tirar isso, não aconteceu. Aham, mas eu acho que se tirar, vai estragar a dente, ó. Pode ver, ó, daí não vai vencer botar pedra aqui. Não, eu digo esse meio aqui só, pra jogar lá. Ó, a minha ideia é... Tá vendo, ó, que aqui tem o meio. Não fala pra mim, a água vai começar a escorrer pra cá, né. Aí eu tampo por aqui, que daí eu consigo pegar a pedra pequena. Lá tem que ser pedra grande, senão lá... Vamos jogar pedra grande ali, a correnteza resta. Vou jogar pedra aí pra mim. Eu acho que dá, sai daí, Jack. Vai querer pegar uma pedra de 10 quilos. Cuida aí. Ó o seguinte, galera, vamos jogar a pedra primeiro. Cuidado aí. O Jack fica com aquela tábua ali. Vou dar na espinha dele. Olha lá, Thiago, velho. Tem uma pedra grandona aqui, galera. Meu, vai ficar show de bola, família, essa represa. Todo riozinho que a gente vai, a gente faz isso. Ô, Thiago, vai estrovar os caras, né, depois. Né, pra entrar de caminhoneg aqui, né. Ah, os caras que se viram. Ah, daí... Eu passo por cima de caminhoneg. É que também não é qualquer caminhoneg que entra aqui, né. Não, tá com a caminhoneg vinha mais alta. Tem uma alta, senão já pega o Cybro, né. O Cybro do motor, né. Bora, Tramilha. Vamos trabalhar aqui que o bagulho é louco. Quase terminando, hein. Força. É as últimas. Cara, ele não parou até agora. Caralho, você tem costas pra caralho. Troca! Vai. Meu Deus, vai. Nossa, Luciano, ainda bem que eu vim pra trás. Agora estamos pegando as maiores pedras, Camila. O rio que ele cheia era muito liso, né, gente. É, tem que ser de tênis, né. Eu acho que eu vou pôr meu tênis. Olha nas grandonas aqui, ó. Meu, aonde é nóis? Vai nas... Mandou pro Thiago, a gente se fora. Eu tava pensando, sabe o quê? Ah, vamos fazer uma coisinha? Vamos, vamos. Vai fazer força igual. Faz força igual. Meu, olha um tronco boiando. Aí sim, hein. Nossa senhora, mano. E aí, tá muito fundo. E aqui onde tá com a essência, tem que ir pra grande. Mano, virou uma mini cachoeira agora. Mano, ô galera. Ali no meio já tá dando aqui, ó. Aham. Só que assim, galera, pra chegar aqui é bem mais longe, né, mano. Não é igual aquela outra referência que nós tivemos, né, gente. É, aqui é longe. Mas vale a pena, sabia? Muito. Como a gente já sabe, quando chega aqui, vale muito a pena chegar. Nossa, demais, né, mano. Nossa, demais, né. Por isso que é... Como é que é? Cachoeira Cristalina? Cachoeira Cristalina. Nossa, agora tampou. Aí você capa pequeno e vai jogando ali, ó. Pra tampar, né? Se todo mundo vier, já termina rapidinho. Mas olha só. Todo mundo parou, galera? Parou. O Edson tá pescando. Vamos todo mundo pegar aqui pra fazer essa represa. Ui. Ui. Vamos todo mundo pegar aqui, ó. É o Titenik. Ó, o Lec, tá vindo com uma baita aí, ó. Lec, joga lá na... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ele vai jogando pedrinha ali, ó. Tá pesado. Tá pesado. Cuidado. Tá aqui em cima. Meu, agora sim, hein. Família, vai acelerar aqui. Terminar. E depois eu mostro. Pronto. Vai ficar insano. Vamos trabalhar. Focar mais no trabalho e deixar a câmera um pouco de lado pra nós concluir essa represa aí. Cara, vai ficar cansativo. Meu Deus. Mas você vê louco carregando pedra aí, né, mano? Ainda vai pra caverna, não tem que escavar. Aquiles, eu tenho que carregar pedra. Eu tô muito de passar. Tão fudido. Pô, será que passar de boa, né? Bom, vamos todo mundo trabalhar. É, rapaz. Vocês tão achando que é fácil? Não é fácil, não! Camila, tamo terminando já. Olha só. Desde aquele canto lá, dá um zoom de aqui. Desde aquele canto. De lá até aqui. Agora fechamos até aqui, olha só. Com certeza, tá um pouquinho mais forte, mas, mano, eu vou caminhar mais pro meio pra vocês verem, ó. Olha aí. Olha o que tá dando aqui. Caramba, velho! Agora eu fiquei em pé. Tá muito fundo. Tá dando pra cintura, cara. Nossa Senhora! Ficou muito fundo. Olha lá, Tiago. Caramba, é fundo, né, mano? É, de peito! Que top! Agora é só que você está aqui, galera. Esquece. Concretizamos a... Concretamos a... Concretizamos. É, pa! Mano, Tiago, você viu que a lagoa tem lá na rua lá? Aham, tá indo pra lá agora? Aonde? Lá mesmo, né? Na logoa. A galera lá indo embora. Tá saindo aqui agora? Aham. Pô, bom... Massa, né? Aqui é a lagoa do coração. Vamos aproveitar um pouco agora, né, Tiago? Chega de trabalhar, né? Família, minha última pedra do dia. Olha o tanto de pedra que nós colocamos aqui. Nossa, é muita pedra. É que eles não estão ligados à altura que tá aí. Nossa, e quanto mais pedra nós colocar, mais alto vai ficar. É, e mais forte vai ficar. Tipo, não vai valer a pena, Tiago. É, vou aproveitar, mano. Vai chegar uma hora que vai abandonar. Então, galera, vamos curtir nossa represinha aqui. Vamos ficar a tarde toda aqui, mano. Já fizemos churrasquinho, já comimos. Daqui a pouco é pau, né, que bote tem. Tá bem quente, meu irmão. Tá? Ai, caralho, que nojo. Ai, me bate agora. Família, vou ficando por aqui. Deixa o likezão pra fortalecer. Essa é a nossa represa mais decente que nós fizemos até agora. Você sabe que aquela lá foi chá bosta, né? É, aquela é de bosta. Meu Deus, aquela lá, a cor dela, meu Deus, cara. Ficou nojenta. Mas, meu, se eu te fortalecer muito... Mas essa aqui tá muito clarinha, né? Mas volta aqui, cara, e faz um bagulho decente mesmo. De verdade, né? De verdade. Botar com o colchão de água pra descer. Nossa, verdade. Pô, e dá pra explorar o rio lá pra cima. Fazer as bateras e tirar ouro. Deixa eu ver o fernando. Ouro de bobo. Agora vamos curtir aqui um pouquinho. Porque o dia hoje promete. Vem com mais. Vem from MI8 to LA. On the run, like I don't got in the state. I went from LA to the eight. On the run, you can tell where I stay. Counting all this paper, I chase. No sleep, call me jet lag, baby. Counting all this paper, I chase. No sleep, call me jet lag, baby. Vem a thousand twenty, spent a hundred, hundred. Money coming, going, let's get straight to it. Vem the business man. Tchau, tchau.